Estou aqui em Almada, ou aqui no Focoteiro Vocês falem mesmo ali, sou polícia sinaleiro Para ali é o Barreiro, Montijo e Albechete Onde fica o Freeport, é uma bronca do cacete Propos ao pessoal que vive nesta margem Que gasta 1,30€ quando passa na portagem Sempre que passo aqui tremo tipo gelatina A primeira vez que fui assaltado foi nesta esquina A segunda nesta rua e a terceira foi aqui A quarta foi agora enquanto estou neste jardim Mando pausa no Otávia, da minha mãe Oi, sou ganda maluco, eu respondo, está-se bem Sou poliglota, nas línguas eu sou forte Falo português com sotaque dos palop Falo em brasileiro, da costa de Caparica E criou-lo enquanto como uma cachupa rica Margem Sul Sítio onde são feitos do sonho Porque só se adorme aqui Estás na Margem Sul Vem andar na selva do asfalto E super o assalto Bem-vindo à Margem Sul Sei dançar aqui zomba, aprendi com a vizinha O irmão não gostou, quase me partiu a espinha Quando chego da discoteca, às sete da manhã Vejo as paragens cheias de gente em fila indiana Margem Sul é grafitis, em baredos e muros Entrar numa loja, ouvir hip-hop e coduros É ver polícias e ladrões jogarem à apanhada É às vezes ter que ir fazer queixa na esquadra Foi aqui que me deram um enxerto de porrada Confundiram-me com um nigga que saiu de precária Aqui jogava a bola, de dia e ao relento Agora apareço até parque de estacionamento A primeira vez que fui ao cinema, foi aqui Vi o Never Ending Story e o Karate Ki Margem Sul Sítio onde são feitos os sonhos Porque só se adorne aqui Estás na Margem Sul Vem andar na selva de asfalto E sofrer um assalto Bem-vindo à Margem Sul Aqui é só saúde, temos só dois hospitais E poder de compra, nove centros comerciais Para comprarmos DVDs ou aquela bike Bens primeira necessidade com o chapéu da Nai Olha ali um casamento, é só roupa cara Homens com fata gay, é mas damas vestem zara Margem Sul é cultura, não sei se sabes É route Marlé nos anos de Soraya Chaves Na relva faço piqueniques e também o pino Isto não é deserto, fa-fa-fa-de mar e o lino Temos muito verde, mas aqui é só vermelhos A festa do Avante é aqui todos os anos Vamos falar em cores, também há amarelos A loja do chinês onde eu comprava caramelos Agora a loja do chinês? Sim Eu queria caramelos Não tem Aqui? Não tem Margem Sul Sítio onde são feitos os sonhos Porque só se adorme aqui Estás na Margem Sul Vem andar na selva de asfalto E sofrer um assalto Bem-vindo à Margem Sul Se precisas depoio emocional Cruza a ponte e vai ao Cristo no Bregal Construído no tempo do seu azar Tem os braços bem abertos para gritar Yeah, yeah Yeah, yeah Margem Sul Sítio onde são feitos os sonhos Porque só se adorme aqui Estás na Margem Sul Vem andar na selva de asfalto E sofrer um assalto Bem-vindo à Margem Sul Sítio onde são feitos os sonhos Margem Sul Vem andar Vem andar For real